E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 82. Estou aqui, como sempre, com a Luperine, minha esposa, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O nosso organismo, ele não foi selecionado no ambiente para sobreviver no ambiente que a gente vive hoje. Eu vou pegar três exemplos rápidos aqui para não anerar o tempo. Se você pegar, por exemplo, insônia, obesidade e depressão. Insônia acontece basicamente por quê? Porque a gente tem luz artificial à noite, que nunca teve. Então, o nosso sistema cerebral não foi formulado para conseguir lidar com luz branca à noite. Os nossos neurônios não lidam muito bem com luz branca à noite. A gente nunca esteve tão alerta à noite, porque tinha predador lá fora da caverna. A gente ficava sempre mais recluso. Então, isso, você pega um organismo que se desenvolveu nesse ambiente, coloca ele viver num outro ambiente, você muda o ambiente, você muda a resposta. O que acontece? Uma inundação de insônia. Depressão. Lá no passado, quando a gente não tinha tantas calorias... Perdão, obesidade. Lá no passado, quando a gente não tinha tantas calorias disponíveis, você ter um sistema relativamente pouco sensível a ficar saciado, provavelmente foi muito adaptativo. Porque você comia agora, daqui umas cinco, seis horas você se sentia fome, saia caçar, saia buscar semente, você conseguia... Então, aquele que teve um sistema que gerou saciedade por muito tempo, podia acabar morrendo por desnutrição e não ter perpetuado esses genes para frente, por meio de seleção. Hoje, a gente tem um sistema que foi selecionado num ambiente com relativamente pouca caloria, um sistema que precisava gerar fome para gerar motivação para você buscar alimento, um sistema existente num lugar onde você consegue 700 calorias numa pacotinha de M. Sem contar o tipo de alimentação que as pessoas têm hoje, que geralmente comem coisas que foram feitas para comer muito e a pessoa tenta comer pouco. A gente chama isso de incompatibilidade evolutiva. Você pega um organismo fisiológico que foi selecionado num lugar com poucos nutrientes, pouca caloria, e coloca num lugar com muita disponibilidade calórica, qual que é o resultado? Uma inundação de obesidade. E depressão? Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é estresse crônico. O nosso sistema de estresse, ele se desenvolveu para você lidar com um leão aqui, com uma cobra ali, para fugir de um predador aqui. Cessou o estresse, cessou o problema. Hoje a gente vive num estresse... Estressado o dia inteiro. É, você não tinha um leão todos os dias. Exato. E aí quando você pega um organismo que foi selecionado num lugar para não ter picos de estresse sempre, bota viver numa sociedade extremamente complexa, extremamente geradora de estresse crônico, o que acontece? Uma inundação de depressão. É uma incompatibilidade evolutiva. Nós não fomos criados para viver hoje em dia. Você citou o Sorrentino, eu vou citar um cara um pouco mais antigo, que é o Hipócrates. O pai da medicina. Os médicos fazem até hoje o juramento hipocrático, né? Primeiro não fazer mal. O Hipócrates tem uma frase dele muito famosa, que ele diz que as doenças começam à medida que nos afastamos da natureza. Perfeito. Então isso que você citou é porque hoje a gente vive num ambiente muito moderno e coisa de pouquíssimo tempo. Você volta para o século XVIII, tinha aquelas previsões do Thomas Malthus, né? O economista dizendo que, olha, o futuro do mundo é permanentemente uma escassez alimentar. E hoje ainda tem gente que passa fome, mas já tem mais gente morrendo por ocasião do excesso de alimentação do que pela falta disso.